Aqui nada, é o tempo todo isso. Meu pé de ouvido ali, ali, ó, aqui cheio de peso nas costas. Ah, mãe, parece que é um burro de carga, não pode ser assim, não. Quer saber de uma? Cansei, minha comadre. Porque mãe, é o tempo todo, ó, ouvindo Lamentação de Filho. Ah, mãe, cadê minha cueca? Ah, mãe, cadê minha videogame? Ah, mãe, cadê meu almoço? Tá na cara a banana. Ah, mas será possível? Mãe, não tem tempo de respirar. Cansei. Virei outra. Ainda mais agora que eu me promovi como repórter oficial do TVZ Verão, no show. Eu vou cuidar é de mim. A Bahia que se segure, porque mãe agora é fitness, bebê. Ô, minha filha, tudo bom, querida? Que susto, criatura. Se assuste não, porque quem não deve, não tem. Tá se exercitando, né? Tô alongando. Quer treinar comigo, ué? E eu aguento, minha filha, esse treino todo e minha preocupação toda é essa, né? Porque verão chegando, eu quero ir me amostrar. Eu senti, sei lá. Ave Maria, fiquei até nervosa. É gostosa. Eu tô querendo saber o seguinte. Às vezes eu tô no mercado, né? Desço pra botar uma sacola pra pegar uma compra. Dá essa descida assim. Dá pra molhar um glúteo. Mas é claro que dá, ó. Tá pegando produto, botou dentro da sacola, a sacola já pesou. Então, aqui, ó, você já estica a perna aqui, você já faz o estife, ó. Já pode, ó, fazer um bíceps. Ó, tá pesado a tua sacola, hein? Ai! Trava o glúteo. Sobe, subiu. Sobe. Tá durinho, hein? Tá, minha filha. Sabe o que é isso aqui? É sopa de batata doce. Oi, oi. Aqui você pensa naquela sua vizinha fofoqueira, ordinária. Se você sair de manhã, ela sabe o que é que tem. Cada sacola sua, milho verde ou ervilha? Joga toda a celulite pra ela, despacha tudo pra sua vizinha chata. E fica linda, gostosa e maravilhosa. Toda essa junta tá mudando já. Tá bem definidinha. Sabe o que é isso aqui? Eu sou assim, minha filha, com ação. Tá da proteína. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Eu fico também na dúvida do seguinte. A gente que é mãe, encontra cada tipo de coisa embaixo de cama de filho. Diga se não é. Aí você olha, procura a cueca do filho. Se levanta, não é. Procura mais um pouquinho. Ah, isso daí eu não aguento não, porque ele faz isso daí pra me matar. Vai que eu vou te ajudar. Ela não veio com a roupa apropriada. Ah, eu não aguento não, cheiro. Isso daí eu não aguento não. Sabe por que eu não aguento? Sabe por que eu não aguento, minha filha? Porque eu sei que eu não aguento. Minha caixa, Eilinha, me diga uma coisa. Final de semana, eu gosto de tomar, não vou tomar, não. Tomar outra coisa. Toma aí! Minha caixa, Eilinha. Eu vivi pequena, você sabe que eu... Continuo pequena, mas tudo bem. Aí você sabe que eu tenho meus rituais de final de semana, né? Gosto de comer meu acarajé, comer meu abará. Aí esse negócio seu que é muita coisa assim que não pode, não pode, não pode. Comigo não dá, não. Comigo não dá, não. É muita proibição. Tapioca. Misericórdia, Deus que me segure. Você que tá aí prostada no sofá, que não faz nada o dia todo, né? Na preguiça do estopor. Agora que você já ouviu esse calendário de dica com minha sobrinha, Cheilinha. Se oriente no verão e vá se exercitar, né? Tá, meu bem. Vambora, Cheilinha. Bora. Ah, vibaria. Bora. Vai na frente que eu vou lhe acompanhando atrás. Bora, mulher. Subindo. Subindo. Se o engano bateu em sua porta, não abra não, hein? Ah, tá pensando que ia achar o quê? Só danças curiosas e, ó, a mãozinha no bumbu? Nananina, não. Fique aí atento porque Tadal vai contar muita coisa, muita história que tem por trás das músicas. Olha quem tá chegando aí, tá, 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 tá. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado, ovo. Cabelo embaraçado, encaracolado, rastafari ou rock and roll. Isso é pra quê? Pra chegar no salão, ter variedade, endredar, fazer muita coisa? Eu acho que sim. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Um cabelo de DJ. Maionese. Ele me bateu pra te feito maionese. Eu acho que a mãe desse menino tava com colesterol alto. Abatei com maionese, né? Mas deve ter feito o check-up antes, pra liberar desse jeito assim, né? Ele me bate, bate feito maionese. Caracaramba, caracara, ô! Caracaramba, caracara, ô! Me conte aí. Ele que fala o quê? Caracaramba. Caramba é uma expressão nossa, né? Cara é a face, cara é o rosto. Caracaramba, cara de novo, que é a pessoa. Menina, quando tu repete? Ou eu, sinceramente, Deve ser algum tipo de pausa dentro desse mercado aí de criatividade que deve ter rolado, né? O Vem Viver o Verão eu já conheço, né? É o que a gente tá vivendo agora, né? Caracaramba, caracara, ô! Caracaramba, ô! Tatau agora vai me ensinar a compor o hit do verão. Niquinho, vou te chamar agora, viu? Você já chega naquela vibe Bahia, viu? Pra compor, tem que chamar o cara pra tocar uma vinhelonzinha, que eu não sou besta. Pra facilitar pra gente ter aquela cama, pra gente deitar, não é isso? Eu boto um pedaço, você bota um taquinho. Daqui a pouco fica tudo bonitinho. Mas tinha que chamar antes o meu músico Niquinho. Vem, Anico! Vem, apainho! Vamo falar de que amanhã? Ah, minha filha, é verão, é tanta coisa! Eu tava louco até chegar uma água de coco Tomei, aí veio a ordem do rei Dança! Dança, lança, lança o seu astral Exibe essa beleza no carnaval Passa a mão Eu passo a mão Porque já é verão Cê não vai ligar Te acho um tesão Mas sem discaração Sem discriminação Mas com tá rolando informação Olha o violão Mas o cuidadinho não pode faltar Pra não andar na contramão Hum, é bronze É bronze É bronze É bronze no verão Multishow Hum, multishow Um beijo Na Bahia que gera esse grande calor Multishow TVZ Hum, TVZ Fazendo isso tudo acontecer Mostrando manhã que é você A beleza do céu A energia e o prazer Eu tô no Ilê Tô no Pelourinho Tô no Badauê Fazendo tudo isso perver Vem ver Achei é pra você Ah, vem vê Achei é pra você Ah, vem, 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 vê Achei é pra você Vem ver Achei é pra você, TVZ Vem ver E como manda, falei, como manda um figurino, é, e isso aqui não é entrevista de emprego, não, viu? Mas eu vou me apresentar, que é pra oi as línguas de ladeira, não falar o que não sabe. Eu me chamo maninha, estou invadindo o TVC diretamente da Bahia, pra arrasar nesse verão. Agora eu quero ser majestade, não sei que você me toca, viu? Me cure sua purpurina, porque maninha quer brilhar. Salvador, Bahia, pelo Salvador, Salvador, Bahia, pelo Salvador. Bora, que a menina tem que dar uma dançada. Vem cá, me conte quais são os critérios pra ser uma musa, uma deusa do leite. Além da consciência, da sua raça, da sua negritude, você tem que saber dançar, né, ser negra. Mas você acha que eu, maninha, tenho o potencial de ser rainha? Claro que tem, já nasceu, já com o pé na senzala, como é que não vai ter jeito? A primeira coisa é saber dançar, né, porque nós fazemos uma pré-seleção e nessa pré-seleção nós escolhemos as melhores dançarinas. Mas depois que tiramos as 15 candidatas, aí nós vamos fazer uma outra averiguação. Se ela tem uma identidade, né, identidade racial, consciência de sua negritude. Se a roupa, né, no dia da apresentação, a roupa tem que ser uma roupa bonita. Também passamos a avaliar mais uma vez a dança. Que menina é muita coisa. Não consegue, né? Você já viu que eu estou me oferecendo a concorrer. E agora em minha idade que eu fico com medo. Não, não tem problema não. Você é óbvio. Ah, então pronto. Você é isso, pô. Encontrei agora por aqui Josiane. Ela me disse que concorreu, concorreu, mas é tão difícil que você, talvez você dançarina, né? Meu ano de concorrência foi 2004. Foi muito importante pra mim. Mas o fato de eu não ter ganhado não fez eu desistir da dança. Eu continuei como dançarina. Já faço parte do grupo de dança há 14 anos. Agora você vai dizer que essa mulher não é rainha aonde, pelo amor de Deus? Ela lhe se carreira na ladeira do Curuzul. Qual a importância do Ilê relacionado à música? Porque eu acho que o Ilê formou muitas das músicas da She Music, né? É poder contar a nossa história através da arte. A gente sair um pouco dos livros de história e poder conhecer de fato a nossa história através das canções, através da dança. Então é muito importante as músicas negras, principalmente a do Ilê. Conhecemos também a história dos orixás, né? A religião do candomblé, que ela é matricial para a raça negra. Então tem toda essa história. A musicalidade nos representa de fato através da arte. Já viu, né? Que o Ilê conta a história que o livro não nos contou. E agora eu vou aproveitar o ensaio e vê-la dançar. Porque afinal de contas, o que é bonito é pra se ver. Vamos embora, né, cona? Vai tentar? Eu tô aqui agora com Sueli, que é uma eterna deusa do ébano, né? E vocês sabem que eu sou fuxiqueira. Quero saber, minha filha, o que foi que você fez pra ser uma rainha? Eu só falei, eu só dancei, eu só expressei toda a minha negritude. E aquela sensação de pertencimento com a ancestralidade do continente africano. Só isso. Você vê que é um só isso, minha filha, que não é pra qualquer um, né? Isso sim, que elegância, minha filha. Olha essa postura, diga aí. Olha essa cor de pele aqui. É experiência e beleza agregada numa coisa só. A cor hoje é minha. Eu sinto quase mediúnica. Ouro do coração. Vixe! Olodum tá rico, olodum tá pobre, olodum tá rico, olodum tá rico, olodum tá rock. Oxe! Olodum tá rico, 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 olodum tá rico. Que novela é essa? A menina, você é calhado, viu? Eu tô cantando errado, é? Tá, sim. Você vem pra minha casa, canta a música errada, quer que eu deixe? É mole, esses anos todos eu tô cantando certo, tá? Cantou errado. A música é assim, ó. Olodum tá rico, olodum tá pobre, olodum tá rico. Olodum tá rico, olodum tá rico, olodum virou de vez. Olodum tá rico, olodum tá pop, olodum tá rico, olodum tá rico, olodum tá rico, olodum virou de vez. Aprendeu? Aprendi, quase o Enem. Isso mesmo, hoje vai ter TVC com manhinha, diretamente daqui, ó, do Pelourinho. Ave Maria, se Michael Jackson não resistiu, eu ia me dar kkk. Por que é que no Pelourinho, menino, parece que tudo é mais bonito, mais diferente, é um encanto em cada esquina, o Olodum aproveita muito isso, né? Pelourinho era um local abandonado, marginalizado e depois das aparições do Olodum com o Michael Jackson, com o Paul Simon, eles revitalizaram o Pelourinho e hoje o Pelourinho é um encanto histórico, um dos locais mais visitados da Bahia e do Brasil. Menino, é ponto turístico mesmo. Abre o olho, manhinha. Ah, minha filha, mas, mestre, eu quero que você me conte qual é o instrumento aqui mais difícil de se tocar, porque se fosse pra aprender o mais fácil eu não vinha, né? Bem, o mais difícil é a base principal, é o coração da percussão, esses daqui de trás. Então eu quero aprender. Ah, eu quero o mais difícil, esse daqui eu tô quase virando mestra também. Ah, então eu quero que você cante aí uma música que lembre do Olodum, do Pelourinho e de manhinha, mas tem que ser outra. Tome, tome! Gostou? Quase eu mudo meu nome pra Nefertiti.